A gente está vendo esses últimos anos uma hegemonia dos times brasileiros chegando à final, com exceção só do ano passado, que chega a Fluminense e enfrenta o Boca, Fluminense campeão. A gente pode ter uma final brasileira também na Sul-Americana. Acho que cada vez está mais claro como os clubes brasileiros estão conseguindo se destacar no continente, estão se aperfeiçoando mais, estão conseguindo sair na frente nessa corrida por competição, por um jogo mais competitivo, por um jogo mais físico, equipes que se prepararam. E é claro que entra também a questão financeira, a questão econômica do Brasil poder contratar jogadores de maior peso. O Brasil está fazendo, aproveita a peneira que é feita nos outros países da América do Sul, seleciona os melhores e traz para cá. E isso está fazendo a diferença nessa competição continental. Por isso, antes, aquilo que era um fantasma enfrentar, equipe de tanta camisa, de tanto peso, acho que hoje eles olham para a gente, para os brasileiros, e sentem um pouquinho de medo. Não é à toa que a gente vai ter uma final alvinegra e uma final brasileira. Bom dia. Bom dia, Helo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Barreto. Bom dia, Jéssica. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Eu acho que deu a lógica na final da Libertadores. Acho que Botafogo e Atlético Mineiro são mais times de que Penharol e também o River Plate. E foi bom também para a gente tentar derrubar um dos clichês do futebol, um dos muitos clichês do futebol, de que é jogo de 180 minutos. Gente, só é jogo de 180 minutos se no primeiro jogo não for um 3x0 ou um 5x0. Essa semifinal foi decidida em 45 minutos. Em 45 minutos. O segundo tempo do Newton Santos resolveu a parada. E o Atlético também no primeiro jogo, não foram só 45 minutos, mas o 3x0. Então assim, na hora, quando tem sorteio, onde vai ser o jogo? Ah, eu prefiro fazer o segundo jogo em casa. Depende. Depende. Porque se você toma um 3x0, um 5x0, por mais que você, em casa, tente colocar pressão e tudo mais, você não vai conseguir reverter essa vantagem do adversário. Para o Botafogo teria uma coisa muito legal. Bom, mas também você não pode imaginar que seria 5x0 lá em Montevideo. Mas decidir em casa permitiria a torcida fazer uma festa maior para essa classificação inédita. É a primeira vez que o Botafogo chega à final da Libertadores. E a torcida poderia comemorar no Newton Santos, enchendo o estádio. E nesse jogo aí teve toda a situação extra-campo que a gente acompanhou. Agora, no campo, a gente já está vendo aí toda a pressão do Penharol, né? Não foi a batalha campal que a gente imaginava, né? Não, não foi. O Penharol tentou ali fazer o que dava para... Teve isso aí, né? Não, não. Durante o jogo teve muita catimba. Eu achei que teve catimba, por exemplo, jogadores... Mas não teve agressão no jogo. Esse foi o pior momento, né? Que, aliás, resultou na expulsão e, na verdade, matou a... Acho que matou as possibilidades do Penharol para o segundo tempo. Mesmo quando o Matheus Ponte foi expulso... É, porque o Penharol volta para o segundo tempo com menos um jogador. Para fazer quatro gols, né? Para fazer quatro gols. O dispêndio de energia para isso aí. Claro, muito maior. Muito maior. E a verdade é que o Botafogo também não entrou no ímpeto que fez do primeiro jogo, né? Algumas peças já não eram mais as mesmas. Era o Botafogo pensando na final. Eu acho que faltou competição do Botafogo no primeiro tempo. Se tivesse havido essa competição, eu acho que o Penharol não tinha chegado nem no seu primeiro gol. Acho que o Botafogo teria tido ainda mais tranquilidade para controlar essa vantagem de 5 a 0. Claro que fez aí o que era necessário para classificar. Não precisava se desgastar tanto assim ou expor seus jogadores. Acho que a expulsão do Matheus Ponte foi um destempero que atrapalha o Botafogo. Não precisava disso. Mas achei que, assim, se o time tivesse entrado um pouquinho mais preparado, assim, não preparado porque não faltou preparo, mas mentalmente mais concentrado no jogo, eu acredito que o Penharol não teria chegado nem no seu primeiro gol. Porque o Penharol não é uma equipe de recurso. Tem um jogador que se destaca, que é o Léo, e ele livre de marcação. O que me chamou muita atenção é a Jéssica. Poderia ter encaixado uma marcação ali. Impressionante. Achei assim, o jogo do Penharol, que é um jogo de pouca qualidade, é um jogo de pouca qualidade, a qualidade que existe nesse jogo passa pelos pés do Léo Fernandes. E aí eu e a Jéssica, antes do programa, a gente estava discutindo, falando sobre a partida, e eu disse, olha, eu não entendi por que o Arthur Jorge não pegou, por exemplo, o Danilo Barbosa. Mas, ó, você vai colar no Léo Fernandes e acabou. É isso. Acabou o time. Teria neutralizado grande parte do ataque. Isso, grande parte da organização, do mínimo de organização que esse time tem. Agora, a exemplo que a gente viu de River e Atlético, um festival de bola levantada na área do Botafogo, e a maioria dessas boas, tanto que os dois gols só saem em chutes de fora da área, de média e longa distância. Porque essa bola levantada na área do Botafogo, a defesa alvinegra, acabou neutralizando a maioria delas. Achei uma falha nisso. Achei que o Léo Fernandes, que é o jogador que trabalha mais, né, essa bola no time do Pé-A-Rol, jogou muito solto, mas muito solto durante os 90 minutos. Se tivesse alguém ali encostado nele, eu acho que o Botafogo teria passado com menos problemas. Mas é um baita feito, assim, para Botafogo e Galo. Acho que teriam deixado pelo caminho, né, duas equipes de tradição, ainda que com uma diferença técnica gigante de Galo para River e de Botafogo para Penharol. É um baita feito para as duas equipes, assim. O Botafogo é uma equipe muito madura nesse ano, muito madura. Eu não sei se vai erguer taça ou não vai erguer taça nesse ano, mas é uma equipe que está prosperando bastante, assim. Então, merecem os parabéns. Foi uma equipe madura que tomou decisões maduras para esse jogo, né. Não expôs os jogadores que estavam pendurados com cartão amarelo. Tirando o goleiro, né, que eu achei um risco. É, eu achei um risco. Porque, por exemplo... Até por causa da provocação, né. A provocação foi para isso, né. Não, eu acho que não foi só a provocação. Eu acho que, por exemplo, se está um 2x0, um 3x0 no primeiro tempo, o que você costuma ver? O goleiro fazer cera. E aí o amarelo poderia ter pintado, né. E aí ele poderia tomar o amarelo. Eu achei que foi um risco que o Arthur Jorge correu, mas menos mal que terminou bem. O Bastos, por exemplo, quando só recebe um amarelo no jogo, é substituído um pouco depois, né. O Arthur Jorge foi fazendo uma administração do resultado. Tipo assim, olha, quem tem que dar uma resposta para a torcida nesse jogo é o Penharol, que fez lá a parte dele, né. Sim. Fez. Agora, evidentemente, né. Foi um jogo que deixou o torcedor do Botafogo nervoso, porque tomou gol no primeiro tempo, né. Estava 2x0. O nome de jogo do adversário. Ah, quando o Matheu Ponte foi expulso, né, iguala o número de jogadores. Você tem ali uma margem para uma certa tensão. Mas o jogo esteve controlado, né. Eu digo, o jogo no sentido... A classificação do Botafogo esteve segura durante os 90 minutos. É, teria que ter acontecido algo muito fora da curva. Não sei, o Penharol saiu, abriu o placar nos primeiros 10 minutos de jogo. Se tivesse jogado na sua casa, acho que esse fator local teria sido mais favorável ao Penharol. O jogo teria ido para o centenário, que só foi por causa... Porque o Penharol quis, né. Quis jogar sem torcer. Quem provocou foi o Penharol. Provocou. Se ele tivesse jogado em casa, acho que a pressão teria sido muito maior. E aí, às vezes, sai um gol no início do jogo. Dá uma expulsão, um pênalti logo na sequência. As coisas podem mudar de cenário. Mas, em termos de qualidade, o Penharol não tinha qualidade para enfrentar o Botafogo ontem. Para buscar cinco gols, não tinha, assim. Acho que as duas melhores equipes dessa Libertadores chegaram à final. Galo e Botafogo, de uma maneira muito convincente. E, em cima do que a Jéssica acabou de falar, é interessante esse tipo de discussão, que é a questão da grife. Eu costumo dizer isso, porque você vai jogar contra o River, você não joga só contra um time. Você joga contra uma marca, contra uma grife. O River Plate, ele é emblemático. Ele tem uma... O próprio Monumental de Nunes. Sim, sim. É muito, muito mítico, né? Isso. E aí você vai jogar contra o Penharol, sabe? A história do Penharol em Libertadores, o número de conquistas é muito grande. Só que o seguinte, isso realmente... Os brasileiros estão deixando isso, sabe? Fora de campo. Na história. Os brasileiros hoje estão olhando para esses times tradicionais, esses times emblemáticos, esses times com grife, e estão dizendo o seguinte, olha, bacana, legal a tua história. Muito, muito bacana. A gente tem que aplaudir. Não dá para apagar essa história de vocês. Só que o seguinte, hoje eu tenho mais time que vocês. Hoje os brasileiros têm mais time, mais time que os times da gente. É que os tempos mudaram, né? Os outros. Acho que antigamente, na base da raça, da marcação, da camisa, até equilibrava uma partida contra o adversário que tinha um pouco mais de técnica. Mas hoje não é só a questão da técnica em si, de ter poder financeiro para trazer jogadores com uma técnica superior, e os times argentinos, uruguaios, não têm a mesma condição financeira, mas é um preparo do clube, uma profissionalização do clube. Na hora de montar o elenco, jogadores com físico capazes de tomarem decisões mais rápidas. Hoje em campo, muito é tempo de reação, tempo de ação em campo. Quem consegue tomar as ações de uma maneira mais rápida em campo, consegue sair na frente do adversário, consegue escapar da marcação mais rápido, consegue dar o passe mais rápido, chegar ao gol com mais velocidade. Isso tem feito muita diferença. Eu não acho que é por acaso que um Botafogo está ali e que o Galo está ali também. O Galo escolheu o seu treinador com base em dados. Construiu, entregou para ele um grupo que tivesse tudo a ver com as características do treinador. É tudo pensado hoje em dia no futebol. Tudo é muito estratégico. E levando, partindo da perspectiva, nem todos os clubes do Brasil chegaram a esse patamar. Nem todos se deram conta disso ou conseguiram se aperfeiçoar já em tempo. Alguns estão ficando para trás. Mas quem saiu na frente para entender a nova dinâmica de jogo, e que o jogo é tempo de reação, é velocidade de raciocínio, é a ação da partida, está dando um baile nesses times que ficaram para trás. Eu acho que o Uruguai está tentando buscar isso. O próprio Penharol do Aguirre é um time que está tentando buscar isso pouco a pouco. Agora o River. O River está ultrapassado. E olha que tem jogadores até de qualidade no time. Então eu acho que se lá não começarem a buscar esse processo também, essa disparidade vai aumentar. E tem um outro ponto também, perdão Barreto, só para concluir, que é a questão da repetição de vezes que você joga a competição. Anos 80, anos 90, a gente tinha o quê? Dois brasileiros. Dois brasileiros. O campeão brasileiro e o vice. Que caiu no mesmo grupo, lembra? Que caiu no mesmo grupo. E aí é o seguinte. Só a gente pegar o que aconteceu no Brasil nos anos 80 e nos anos 90. Um ano, um é campeão. Vou aleatoriamente falar aqui, tá? Vamos aqui rapidinho. Fim dos anos 80. Pega de 86. Meados. O Fluminense em 84. Coritiba. Aí em 87 ainda por cima tem a Copa União. Quem vai é Esporte Guarani. Vamos lá. Bahia. Bahia. Vasco. Vasco. Depois... 90, Corinthians. Corinthians. E aí no começo dos anos 90 vai o São Paulo. Ok. E na Argentina, quem é que ia? River, Boca, River, Boca. River e Boca. E quem é que ia no Uruguai? Peharol Nacional. Peharol Nacional. Pega a participação, a quantidade. Isso até o início dos anos 2000, mais ou menos. A quantidade de participação desses clubes sul-americanos, os argentinos, os uruguaios, os paraguaios, os chilenos e pega a participação dos brasileiros. Aqui a gente era muito mais pulverizado. Um ano o Flamengo, um outro ano o Palmeiras, no outro ano o Vasco, no outro ano o Cruzeiro. A partir do momento que a gente começou a ter Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Atlético, Mineiro, todo ano jogando competição, isso deu a eles o que também? Maturidade para jogar a Libertadores da América. Ou seja, entender o que é jogar a Libertadores da América. Obrigado. Obrigado.